Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de KS, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mano. E, mano, fiquei uns dias... Uau, feio, cara, tava bem ruim, mano. Tava gripado, ainda tá muito bem, o pessoal aí tá ligado aí. E mais aquilo, mano, os brindes tão sendo entregues aí, cara, tão entregando, cara. Cara, esse mês teve muito formulário, muito formulário, quase que eu limitei os brindes de tanto formulário que teve. Mas, tamo aí, né, mano? É ilimitado, é ilimitado, cara. Tô começando o novo mês aí, cara. Tô comprando skins aqui, tô tirando faca, cara. Eu já tirei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete facas, incluindo umas que eu tô vendendo. Hoje eu vou tirar mais dez facas, velho. É o todo, se eu não me engano, vão ser 19 facas esse mês, cara. Esse mês eu mais dei brinde do que ganhei dinheiro, cara. Esse mês, literalmente, eu tô com uns cinco mil reais no negativo. Mas, fazer o quê? A gente falou que era um teste, que eu ia, se eu saísse no prejuízo, tudo bem. E eu saí no prejuízo. Beleza, guys, seguinte. Tô comprando novos brindes, cara. Já se encomendo ali os novos brindes. Esse mês é o mês da Alpe, beleza. Vai sair em breve o vídeo dos novos brindes aí. Tão insanos, velho. Vai ter faca de novo. Vai ter Alpe rara. Vai ter muita coisa. Tô entregando skins da lojinha também. Tô enviando. É muita coisa, muita compra. A lojinha vai ter uma mudança em breve. Eu tô voltando a fazer live a partir de hoje. E vai ter uma mudancinha bem legal pra vocês aí. Muita gente vai gostar. Quem realmente assiste a live vai poder pegar muita skin agora. Porque eu vou mudar o sistema que realmente tá sempre ativo ali. Vai poder pegar muita skin. E quem não for ativo, o cara que tá só farmando lá, vai se ferrar. Porque, mano, eu fui fazer uma limpa. Tinha um cara com 25 pontas na live. Tinha um outro cara com 10 pontas. E ele estava pegando skin, tá ligado? Adoidado, mano. E não tem como vencer. Eu não ganho nada, pessoal. Não tem problema em mostrar. Eu não ganho um centavo da Twitch, cara. Eu ganho uma vez a cada quatro meses a Twitch, tá ligado? A Twitch me pagou a última vez. Foi maio. Aí eu gasto mil, quinhentos, dois mil reais com a Twitch na lojinha. E tipo, olha aqui. 81 dólares. Twitch me pagou 3 de maio, 138 dólares. E tipo, só o que eu gastei esse mês na lojinha. Chegou quase perto dos dois mil reais. Então eu faço a lojinha mais pra ajudar vocês, tá ligado? Eu não tenho ganho nada na Twitch, cara. Não adianta achar que eu tenho. Eu não tenho. Foi streamer pequeno. Eu podia estar fazendo live na Booyah, na Trove, em outras plataformas. Que streamer pequeno tem chance de ganhar alguma coisa. Podia. Mas eu quero ficar na Twitch, tá ligado? Então, mano. A gente vai ficar aí. Vai ter a lojinha. Vai continuar. Só que de um jeito diferente. Vai continuar a pegar skin de graça aí. Fica fácil. Todo dia tirar uma skin. Vai continuar. Só que eu vou fazer algumas mudanças aí. Severas pra evitar o shake, beleza? E tamo no formulário aqui, pessoal. Muita coisa. Tamo entregando muita coisa aqui, cara. Tem muitas skins que já foram entregadas. Muitas skins que vai ser. E, mano. É o seguinte. Desculpa o latir dos cachorros. Aí o pessoal aqui, ó. 100 dólar. 100 dólar pra frente aqui. O pessoal aqui. É... De brinde 100 dólar. E alguns de 50. Eu tô... Desculpa, pessoal. O cachorro começou a latir. Vai receber em 7 dias, beleza, pessoal? Esse pessoal aí dos brindes 100 dólar. Eu vou estar tirando. Porque literalmente esgotou os brindes. Esse mês esgotou tudo, cara. Esgotou tudo. Eu gastei já... Cara, até o momento. Foram 17 mil reais em brinde. Vai finalizar entre 26 mil reais em brinde esse mês. Cara, foi algo insano. Foi muito brinde. Mas tá bom. O brinde vai ficar ali. E, mano. Tamo aí. Tamo aí. Mais skin, mais faca. E aquilo. Pode depositar. Novos brindes estão aí, cara. O formulário já foi atualizado, beleza. Daqui a pouco eu vou upar nova print aqui. Pode fazer aí, mano. Pode meter marcha aí. E... Vamos lá, cara. Vamos em frente aí. E tem novidade pra vocês no formulário aqui, cara. Agora vocês podem receber via boleto do Alin também. Já é pago no mesmo dia, tá? Você fez? Eu verifico. Já é pago no mesmo dia daqui. Eu tô pagando um carinha agora que ele vai ficar pagando um boleto pra mim todo dia, entendeu? Então chegou o formulário. Ele já vai estar com o dinheiro lá e vai pagar o boleto. Vai verificar se você realmente fez. Pra quem gostou do negócio de depositar várias vezes e ganhar uma skin rara, você pode... Se você depositar 50 vezes de 1 dólar agora, você pode ganhar Alphineonor. Do... Do 9, beleza, pessoal? Eu já vim de no 9. E, manos, bora lá, cara. Bora lá. Vai ter bastante coisa aí. Vou sortear. Vou fazer a live. Se eu não me engano, amanhã eu vou sortear as 100 reais de minha pizza aqui. Ou hoje mesmo pra vocês lá. Vamos ao vivo em live. Vamos ver quem foi o ganhador aí, pessoal. E, manos... Insano, cara. Foi muito brinde, muita coisa. Juntando Insano e o SS Bonetti. Tem muito brinde pra entregar ainda, mas... Tamo aí, velho. Tamo tentando aí colocar em dia. No meio do mês tava meio fraco de brinde. Não tinha muito formulário. No final do mês todo mundo resolveu fazer formulário aí. Que nem louco. E botou o brinde. E aquilo. O que eu falo, eu cumpro. Eu peguei e mandei aí. Fui sair comprando brinde pra vocês aí, beleza? Tamo aí, cara. Se você não recebeu ainda, é só aguardar que você vai estar recebendo agora essa semana, beleza? Qualquer dúvida. Quer trocar seu brinde com o que você tá recebendo na hora? Manda mensagem no Discord logo aí no vídeo aí, ó. Fala, quero trocar meu brinde por Pix, meu e-mail. Já te enviou o Pix hoje aí, que até ajuda a acelerar nós aí, beleza? Não importa o valor, se quiser trocar seu brinde por Pix, a gente acelera você aí. Aqui que eu falei pra vocês, o Pix sempre é mais rápido. Porque, ou por boleto, se quiser trocar por dolinha no SS Bonetti com a de ganhinho, também te troca aí seu brinde, beleza? E, mano, isso é aquilo, velho. Comenta aí o que vocês acharam do novo sistema de brinde das facas e tal. Pessoal, teve nove pessoas que depostou aí 100 dólares. De um dolinho 100 vezes, cara. E vai sair aí no Profit aí, cara. É uma faca, tá ligado? Um Profit insano, mano. Vixe, e vai ter de novo aí. Então é isso. Aviso rápido. Ah, lembrando. Realizei o sorteio já de oito vídeos aqui, ó. Já tem aqui os ganhadores. Já tô entregando as skins. Os ganhadores aí entram em contato no Discord comigo. Muita gente não entrou. Tô enviando muita skin aqui. E, mano, ó. Vou sortear o resto. Mas tem maratona hoje ainda. Hoje é o último dia de maratona. Vai sair 10 a 12 vídeos hoje. Beleza. E finalizou a maratona. Acabou os vídeos de maratona. Eu tinha os últimos vídeos aí que o YouTube tinha excluído. Da última vez que o YouTube me bateu lá por corporate. E esses últimos vídeos foram postados. Vão ser postados hoje. E acabou a maratona por enquanto. Eu vou arrumar um novo sistema de sorteio pra vocês. Eu sei que muita gente gosta da maratona aqui. Vocês conseguem ganhar muita skin. Toda maratona eu dou uns 200, 300 reais de skin graças. Mas eu vou fazer um novo sistema aí de sorteio pra vocês. Porque é ruim demais ficar mostrando muito vídeo assim, cara. Cansa muito, tá ligado? Mas de boa, mano. É isso. Tô até sem voz, velho. Pode ver aí. E, guys, qualquer dúvida aí, mano. Tamo aí na nova lojinha hoje. Tô entregando skins, entregando brinde. Qualquer dúvida, comenta aí. Eu colo a Discord. É nóis. 100% de transparência aqui. Quem me conhece, tá ligado? E vamos lá, cara. Vamos lá. Já começo a utilizar e fazer um novo celular aí, ó. As entregas começam dia 21, beleza? Algumas skins vão ser entregues antes que eu já comecei a comprar. Mas dia 21 vai ser que vai estar já com 100% de estoque aí, mano. É nóis. Sobre as facas, eu tô tirando. Já comecei a tirar. E hoje eu vou tirar mais alguma aí. Dia 14 vai se finalizar. Então a última faca, remessa de faca, vai ser entregue dia 21. Todos vão sair em vídeo aí, cara. Parabéns. Você foi um dos caras que vêm a faca aí, velho. E aquilo, mano. Insano. Deate aí. É... O... Caraca, me faltou o BRN. Todo mundo aí, cara. Que participou aí das facas aí, cara. É o... Eu nunca lembro o nome do maninho lá, cara. Pessoal, eu tô há muitas horas acordado, tá? Acordado. Pra quem não sabe, eu tô investindo em criptomoedas. E vai lançar uma criptomoeda aqui agora. Que é de... Caraca, que isso? 066. Que é de um futebol. E eu tô acordado literalmente, cara. Há 20 horas esperando isso daqui. E eu não posso dormir, entendeu? Então desculpa se eu tô meio lento aí. Então eu gosto de fazer um vídeo meio que sem edição, tá ligado? Sincero aqui pra vocês. E, mano, é isso. Vamos pra cima aí. Cada mês de aumentando vai chegar um mês em que tiver 50 mil de brinde. Mas o fotefap de backbomb a gente tá aí, velho. Bora lá, mano. O CS Bonet, melhor site. E o Insani aí também. Ah, pô. Deixa eu passar aqui, né? É nóis. Fala aí, brother. Já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins. Gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara. Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insani. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg. Utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.